Cadê a Natália Mendonça, 6 horas e 6 minutos? Porque a grande Natália Mendonça está no Parque Vaca Brava. Silvia, o que eu tô fazendo aqui? Ô, notícia, um projetaço pra caramba, movimenta. Você tá se movimentando? Tá movimentando o esqueleto? Natália, conta pra gente, é uma puta... Ô, eu falei palavrão. Uma baita. Que é o Celena, Pedro. Baita parceria. Abafa que eu vou sair do ar, senão que é o Celena, me tira do sério. Vai, sai você, entra eu pra falar de coisa boa, viu, Silvia? A gente tá aqui no Vaca Brava pra mostrar esse projeto da Record, que é o Movimente-se, viu? Aqui desse lado a gente vê algumas instrutoras, a meninada tá ali se preparando pra fazer um exercício. Do outro lado tem gente aferindo a pressão, verificando como é que tá a questão da glicemia. Aqui tem uma moça muito bonita representando a Record Goiás e tá distribuindo água pro pessoal que faz caminhada aqui. A intenção desse projeto, que é uma parceria com a Unimed, é justamente essa, viu? Incentivar o pessoal a beber mais água, a fazer exercícios. Aqui tem até um professor, é o Tiago. Vem cá, Tiago. A gente tinha combinado mais ou menos aqui como é que a gente ia ficar, vamos ficar assim mesmo? Tiago, você que é professor de Educação Física, dá uma dica pra gente. Vale a pena vir no parque, fazer um exercício? É mesmo um bom lugar? Com certeza. O parque Vaca Brava é o melhor lugar, né? Todo parque de Goiânia, quando você sai da sua casa pra fazer um exercício, você tá cuidando da sua saúde, né? Eu recomendo você fazer uma caminhada, você fazer uma corrida, fazer um exercício sobre orientação do professor de Educação Física. E é fundamental, ainda mais nesse calor, sair de casa, né? Tomar muita água. Até quem tem o hábito de ir pra academia, vem pro parque, relaxa a cabeça? Com certeza, né? Vem relaxar a cabeça, vem ver pessoas, vem fazer um passeio, tomar água de coco também, né? E o principal, cuidar da saúde, né? Agora, qual é o melhor horário pra gente vir pro parque, pra se exercitar durante o dia? No sol, nesse calorão que tá fazendo aí, não dá não, né? A partir das 5h30 às 6h, né? O melhor horário é que o sol já tá acabando, né? Tá mais fresco, né? O calorzão já tá diminuindo também. E a noite tá começando a ficar um pouquinho mais vento, né? Então, o ideal é a partir das 5h30 às 6h. É isso aí, obrigada, Tiago, pelas dicas. Só pra lembrar pro pessoal de casa, Silvier, esse projeto da Record acontece toda quarta-feira, das 18h às 20h, ou seja, às 8h da noite, justamente porque é um horário mais tranquilo em um parque de Goiânia. Na semana que vem, a gente fala qual é. Eu volto com você. Ai, Natália, que vergonha! Quase que eu falei o palavrão, é que eu gostei tanto da parceria que eu... Que é o Serena... Ô, parceria bacana demais da Unimed aqui, porque eu acho que é o seguinte... É doido. É doido, a Lata Falou. Você tá ao vivo, mulher, você tá ao vivo. Mas é verdade, gente, a questão do esporte, que seja qualquer tipo de atividade física, ela é fundamental pra criança, pro adolescente, pro adulto. Você percebeu o homem que tava fazendo a barra ali? O cara levantando o peso do próprio corpo, aquilo é difícil. E deve, não sei a idade dele, mas é você ter uma vida realmente aí saudável durante um bom e bom tempo. Parabéns, Record, pela iniciativa, parabéns, Unimed, pelo apoio à nossa emissora.